E pra falar de uma coisa muito deliciosa, claro que eu tenho que estar no meio, né? Fabiana, olha, eu já vou falando logo, já vou te avisando, que não é nada pessoal com você, mas é porque você sabe que eu gosto de comer, né? E que tal comer acarajé? Você sabe o que vai no acarajé? Como é que funciona? Você já provou? Talvez não, hein? Mas pra saber mais sobre isso, eu vou conversar com a Dona Maria. Dona Maria, me conta, como é que é esse acarajé da senhora tão famoso? É famoso mesmo, é porque os clientes chegam, a baiana me deu a acarajé quente. Aí nós pensamos, eles pensam que quente é no fogo, aí eu coloco a pimenta. A baiana tá pegando fogo, me dá água mineral, me dá um guaraná. Mas é gostoso, viu? Graças a Deus, todo ano os clientes adoram o produto. Chegou a baiana, pronto, ele está feliz. Há quantos anos a senhora vem aqui na pecuária e coloca as suas comidas, suas iguarias aqui? Tenho 20 anos vindo aqui, colocando a comida típica da Bahia e graças a Deus é aprovado todo ano. Cada ano que passa eu ganho cliente diferente. E nesses 20 anos, é da hora que a senhora chega, a hora que a senhora sai, a venda a todo vapor? Graças a Deus, todo vapor. E um come, vai passando de boca em boca e os treguês dizem, baiana, vim experimentar a sua cara, já está muito famosa e já fica com a baiana. Então eu vou pedir para a senhora fazer um acarajé para mim, sem ser quente. Por que não é morno? Tem que ser morno para experimentar o que a baiana tem. Então está morno, então. Não, 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 não. Aí, aí, morno. Está morno, viu? Só está quente, você não aguentar, se esquentar aqui, você sai aí, ave maria. Baiana, o que é isso, baiana? A pimenta da baiana é gostosa, e a pimenta é gostosa, viu? Os treguês, quanto mais come, a pimenta mais perde. Pronto. Agora você vai experimentar o acarajé da baiana, é legítimo. Olha, Fabiana e a galera aí de casa. Sei que vocês não estão aqui. Fabiana, olha, eu juro que eu vou levar para você um pedacinho, tá? Para você não ficar com inveja nem chateada. Mas eu vou ter que provar, né? Desse jeito fica fácil trabalhar, viu, gente? Bom, eu fico por aqui, aproveitando o meu acarajé que está tudo de bom. E você fica aí, né? Sem perder tempo. A gente não pode perder tempo. Vem para cá, ela vai ficar aqui até o último dia de pecuária, você não pode perder.